Hoje é o dia mundial sem tabaco. A data foi criada pela OMS no fim da década de 80 para conscientizar a população sobre o problema. No Brasil, a iniciativa se somou aos esforços do governo para diminuir o número de fumantes, o que ocorreu nos últimos 30 anos. Os cigarros estão cada vez menos populares no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 90% da população brasileira se declara não fumante. Nos últimos 15 anos, a quantidade de pessoas que fumam caiu mais de 50%. E 9% da população ainda faz uso do tabaco. Eu consegui por uns dois anos ficar sem fumar. Eu voltei para cá, estresse, aí leva a nicotina. Fumar um simples cigarro significa tragar ou inalar mais de 4 mil substâncias químicas. As doenças principais são as doenças respiratórias, as doenças cardiovasculares e quase todos os tipos de câncer estão ligados ao cigarro. Os principais são pulmão, todo mundo fala, né? Mas também câncer de bexiga, câncer de útero. Para alertar contra os prejuízos causados pelo hábito de fumar, a Organização Mundial da Saúde criou, em 1987, o Dia Mundial Sem Tabaco. O Brasil passou a aderir à campanha desde 2015. O tabaco nos custa mais de 8 milhões de vidas anualmente. Em 2005, o Brasil assinou um Tratado Internacional de Saúde Pública. Uma das medidas previstas é o aumento de preços impostos sobre o tabaco. Antes disso, imagens de advertências já vinham impressas nos maços. E houve a proibição de patrocínio a shows e restrições à publicidade de cigarro. Tudo isso vem contribuindo para a redução do consumo no país. O Sistema Único de Saúde dispõe de clínicas especializadas para tratar pessoas que desejam parar de fumar. Para evitar problemas de saúde, não fumar é a única solução. Quem vencer o vício garante. Tudo vale a pena. Já fumei durante muitos anos. Mais de 30 anos que eu deixei. Acho que não deveria nem ter fumado. Tchau, tchau.